Um apartamento com uma planta muito inteligente, faz uma diferença quando você vier conhecer o decorado desse aqui do Modern House, você vai entender o que é que eu tô falando. Ele tá aqui no Brooklyn, um ótimo investimento. Pra você que é investidor, né, ou então pra morar mesmo, vem conhecer este apartamento aqui, viu, no Brooklyn. Localização excelente, Shopping Ibirapuera, Morumbi Marketplace, o aeroporto, o eixo comercial da Berrine, Ipica Paulista, tudo isso aqui próximo pra você. Fachada do prédio, moderna, né, entrega, eles estão prevendo pra 2003. E três, eu quero falar do apartamento, um ou dois dormitórios, living com terraço e vaga de garagem. Ambos têm apartamentos decorados pra você conhecer, tá? Quero falar do lazer também que tá completíssimo, não vai faltar absolutamente nada. Com todas as áreas comuns equipadas e decoradas, tem lazer na cobertura e no térreo. Cobertura com solário, churrasqueira, home theater, sala de jantar, tem também cozinha gourmet comum e ainda a parte de esporte que tá bem completa, com fitness center, piscina climatizada, deck solário, sauna com ducha e sala de descanso, sala de massagem e vestiários. Gente, tudo isso lá em cima na cobertura pra você. E no térreo tem espaço pra coffee shop, mezanino com várias salas de reunião, escritório e central de serviço que você, obviamente, só vai pagar se utilizar, né? Vem conhecer o apartamento decorado e tá realmente chamando o pessoal que tá querendo investir ou mesmo pra morar, ó. Aqui, eu vou dar uma ideia de preços pra você. A partir de R$ 93.188,00, amplamente financiado direto com a construtora ou financiamento SFH com o Banco Sul da Média, você pode usar o fundo de garantia, sim. A construtora é a Félia, já construindo muitos edifícios, né? Há 30 anos já no mercado, fazendo edifícios de alto padrão como esse aqui agora que você vai vir, vai se apaixonar e fechar o negócio com certeza. Na Avenida Padre Antônio José dos Santos, número 78, no Brooklyn. Vendas com a Lopes no telefone 30670000. O decorado e a planta estão demais, você vai adorar.